Oi gente, eu tô muito animada pro vídeo de hoje, sabe por quê? Vocês não imaginam onde a gente vai. A gente vai lá visitar a rainha maravilhosa Tchuelha, que está aposentada no campo, né? Quem me acompanha sabe, ela é a mãe do Alejo, a minha égua que eu lacei por muitos, muitos anos. E eu vou lá visitar ela hoje. Ela tá no campo aqui perto, mais perto, né? Porque antes ela tava num campo mais longe, ela tava aposentada já tem 3 anos. E ela tá nesse campo que nós vamos hoje, há 7 meses. Então faz 7 meses que eu não vejo ela. E eu vou beijando com vocês. Ah, me acompanha, vamos lá. Gente, o homem disse pra nós ir pela estrada, por essa estrada. Vocês estão vendo estrada aqui? Eu não tô vendo estrada nenhuma. E tem que dobrar primeiro à esquerda, mas não tô vendo nem a rua que eu tô, quanto mais é que eu tenho que dobrar. Ai, que medo. Ah, tô lá no meio de soja. Ela desceu pra ver se isso é uma rua. Ele disse pra gente dobrar na próxima. Olha a próxima rua que a gente tem que dobrar. Vocês estão vendo rua aqui, gente? Eu tô doida, não tem rua aqui. Vai, confia. É uma rua? É uma rua. Ui, a menina vai cair. Ai, que medo. E aí, meu povo, chegamos aqui, conseguimos passar pelas estradas. Ali, depois é a Natasha que tá sempre se bobeando. Depois sou eu que tô sempre me bobeando. Então, o rapaz do campo aqui, né, foi lá buscar as éguas pra gente esperar aqui. Se elas vieram pra gente atacar elas aqui. Então, a gente tá esperando chegarem as éguas. Tomara elas não cruzarem correndo por nós, né? É por isso que aquela dali tá assim, ó, esperando pra atacar as éguas. Mas isso daí o que? É uma caçada? Tá parecendo uma caçada. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ainda bem que não é porteira de arame. Eu ia gostar de te ver fechando a porteira de arame. Eu acho que eu sou criada com a avó. Aqueles arames bem puxados. Eu, campeira? Nasci no campo. Criada em galpão. Meu perfume é... Fumaça de picumã.